Música Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, fala sobre a preocupação do governo federal com os efeitos da seca no Nordeste. Ele cita as ações feitas na região para minimizar o sofrimento da população nordestina. Hoje nós estamos vivendo cinco anos de seca, a maior seca nos últimos 100 anos e isto traz uma preocupação muito grande em todos nós. Desta feita, o presidente tem determinado que os investimentos sejam efetivos. Investimentos como a transposição do Rio São Francisco, tanto no eixo leste quanto no eixo norte, como também investindo em recuperações de barragens. Portanto, isto tudo compõe um investimento de mais de 7 bilhões que estão sendo feitos nos estados do Nordeste, determinando com isto ações efetivas que possam, a curto e médio prazo, minimizar o sofrimento e garantir água para a população desta parte do nosso país. Olha, se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome e a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus